Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Tudo beleza com vocês? Uma semana aí sem vídeo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo bem? Pessoal, o assunto de hoje é simples e breve, tá? Surgiu uma dúvida de uma pessoa muito especial e resultado Qual é a corrente necessária? Assunto do vídeo já Qual é a corrente necessária? Qual é a corrente elétrica necessária Para conseguirmos armar um relé Um relé 12 volts, um relé 5 volts, 6 volts Existe uma infinidade de relés e uma infinidade de tensões que esses relés trabalham Mas nesse caso específico eu vou falar sobre um de 12 volts Porque se a gente descobrir como funciona o de 12 volts Qualquer outro, a partir do método, a partir do que eu vou mostrar para vocês aqui Vai ser fácil saber, descobrir a corrente elétrica necessária E por que disso? Veja bem Ah, Rodrigo, o que é um relé? Tá aqui, ó A gente vai trabalhar mais ou menos com ele Um relé, ó Ok? Aqui é um relé 12 volts Temos outro aqui que eu vou utilizar nesse vídeo aqui para mostrar para vocês Que é diferente já Tá vendo? Formatos diferentes Ok? Um tem quatro terminais aqui NF, NA e bobina Aqui tem NF, NA comum e bobina Pô, bem E eu vou mostrar isso aqui para vocês Pelo seguinte, surgiu a dúvida aí De uma pessoa muito especial para a gente E resultado? É uma dúvida fácil de resolver Mas para muita gente não é Então aqui você já sabe Eletrônica para todos Ah, Rodrigo, eu quero aprender sobre SP8266 Eu quero falar sobre a T-Tine tal A T-Tine 13A Existem muitas coisas que eu mesmo não sei Mas nós vamos falar então sobre o assunto De hoje que vai ser eletrônica analógica Qual é a corrente necessária E por que disso? Ah, Rodrigo, eu sei sabe o que? Se eu pegar esse relé que você tem aí Por exemplo, o de 12 volts que está aí na tua mão Bota uma fonte de 12 volts E beleza Vai lá Será que é isso? Mas qual é a corrente necessária para ativar esse cara? Se você estivesse utilizando esse relé Na saída de um 555 De um simples CI Será que a corrente elétrica Provida pelo CI555 Seria a suficiente para armar o relé? Surge a dúvida Será que um pulso muito rápido De tensão versus corrente Seria necessário para ativar o relé? A bobina do relé? É isso que a gente vai fazer hoje Simples Fácil Mas nós vamos aonde? Para a bancada Para o desenho Para ficar mais fácil Então vamos lá Eu vou aqui Ah, e hoje pessoal? Eu estou sem diretora Então o resultado? O vídeo talvez hoje Não fique tão perfeito Quanto fica Perfeito nunca fica Mas a gente tenta fazer Para vocês Então vamos lá Vou dar só um pausa Bom pessoal Estamos aqui na bancada Vocês estão vendo aí já A folha de papel Tá? E Resultado Vocês estão vendo aí Qual é a corrente necessária Para armar um relé Temos aqui As nossas pirâmides Da lei de Ohm Isso aqui é um produto Que eu imprimi Na nossa Ender 3 Para facilitar a vida Ah, quero saber Qual é a tensão Qual é a corrente Tá? Por aqui Tensão é sobre R Corrente é igual a tensão Sobre resistência E por aí vai Mas beleza O tema não é esse Tá? É Nós vamos falar sobre isso Hoje E dando continuidade É muito fácil Eu vou só modificar aqui O ângulo Para que eu possa também escrever Porque como eu estou sozinho Se torna bem mais difícil Escrever aqui Ok? Então vamos lá Vou tentar arrastar para cá E é fácil A gente falou sobre o que? Sobre os relés, né? Tá aqui Um relé Não é isso? Ó 12 volts Vocês estão vendo ali? De 12 volts Mas qual é a corrente Para armar A bobina dele? Que está bem aqui, né? Nós temos aqui E aqui A bobina Comum NFNA E esse aqui? Nós temos aqui Um outro relé 12 volts Vocês podem observar Tá vendo aqui, ó? 12 E esse é diferente, né? Tem a bobina Tem a bobina E tem o NFNA Normalmente fechado Normalmente aberto Como descobrir? Vou me basear nesse Que é o mais comum, tá? Porque é da Metaltex E tudo Uma marca aí Nacional Se eu não me equivoco Mas é fácil saber Por conta dessa bobina E o esquemático eletrônico Vai ficar mais ou menos assim, ó Vamos fazer Vou fazer bem grande aqui Para o pessoal poder ver O nosso relé Ok E vocês observem Alguns relés Esse aqui não Mas esse aqui no caso Vem com Uma marcação Uma indicação Aqui em cima, pessoal Ó Bem aqui, ó Vejam Cadê? Vamos lá Foco Tá aí Ó Uma bolinha Que significa que aqui Tá a bobina, ok? Esse E esse Então vou fazer aqui Uma bolinha também, ó Vamos copiar Tá? Para ficar bem Parecido Uma bolinha aqui Tá? Uma bolinha preta Beleza? Vou tentar dar o foco lá mais Para que fique mais fácil de ver Vamos lá Estou tentando sozinho agora Então a gente sabe que Aqui embaixo dele, ó A bolinha está ali Mas embaixo nós temos Aqui, ó Um pino Ok? Um pino Um outro pino aqui na frente Aqui é um Aqui é outro Pinos Aqui é o comum Aqui é Bobina Vamos dizer B mais Aqui B menos Porque é um positivo e negativo Tem que entrar E nós temos aqui também, ó O normalmente Aberto Ou fechado E tal A gente só pode descobrir Quando for usar o relé, né? Ele aqui não vem com uma indicação Ou com um data sheet Mas vamos dizer Normalmente aberto E normalmente fechado Ok, pessoal? O que que significa isso aqui? Significa, ó Lá Vamos dar um zoom Significa que O que está normalmente fechado Significa que Isso é o seguinte, ó É aqui Vou desenhar para vocês verem Vou desenhar em vermelho agora Para ficar fácil Aqui No B mais e B menos Está a bobina Vamos lá Vou fazer por aqui, ó Por fora A bobina do relé Está aqui, ó Que é a bobina interna do relé Vamos escrever Bobina Interna Do Relé Ok? Bom, pessoal Está aí É uma bobina mesmo, tá? Está aqui B mais e B menos Bom O que acontece é Aqui É o comum Tá? Como nós falamos Comum E esse comum Vai ligado Se aqui é normalmente fechado Ele vai ligado assim, ó Vou botar aqui em vermelho Para vocês verem também, ó É como o NF Vem Com uma seta Vou digitar aqui em preto Ó O NF vem aqui Vamos dizer Com uma seta Tá? Significando Conexão E aqui também Ok? Então Observem lá NA NF E o comum, né? O comum Para vocês entenderem também Vou botar aqui, ó O comum Vou puxar só um ladinho para cá Não é uma seta não Mas tá Então ele vem Como ele é o comum E aqui é normalmente fechado Ele vai fazer isso aqui, ó Em vermelho Para ficar bem visível Pã E Vejam vocês, ó Tá aqui Observem lá O comum Tá sempre em contato Com o normalmente fechado Por isso que o nome é esse, né? Ah, Rodrigo Agora eu entendi É verdade Normalmente fechado Então, enquanto essa bobina Aqui não recebe Uma tensão De, nesse caso A gente falou sobre o que? 12 volts contínu, né? Então, enquanto essa bobina Não recebe 12 volts, pessoal Ela Mantém esse estado Quando ela recebe 12 volts O que é NF Vai para Aqui, ó Vou digitar tracejado Ela viria para cá O NA Viraria o NF Quando ela está energizada Ok? Beleza Já falei sobre isso Mas, Rodrigo Qual é a corrente elétrica necessária Para ativar essa bobina? Essa é a pergunta Qual Corrente Em ampere Para ativar a bobina? Já sabemos Tem que ter 12 volts 12 volts é tensão, né? É a tensão Não vou falar voltagem Apesar de muitos utilizarem Mas não é o termo correto A tensão é 12 Mas e a corrente? Quanto a gente precisa Para ativar essa bobina aqui Para que isso aqui Do NF Ative e vá para o NA E dê o contato Que a gente precisa Agora que vem Famosa lei de ohms, né, pessoal? Mas vou mostrar na prática E antes disso Vamos fazer o seguinte Lei de ohms Vocês viram Que eu mostrei para vocês aqui, ó A pirâmide Que a gente imprimiu aqui, ó Potência Corrente Tensão Está tudo aqui, ó Tensão Corrente Resistência Tá Tensão ao quadrado É igual a resistência Vezes potência Tá Isso aqui é para facilitar Beleza? Temos duas Vou utilizar o branco Porque acho que fica mais fácil de ver E o que a gente precisa aqui? É Realmente Rodrigo Você está falando uma coisa certa O que? Vamos botar aqui, ó Qual é a corrente? Se eu quero saber a corrente Eu tenho que fazer isso Nesse triângulo aqui, ó Qual é a corrente? Tapa com o dedo Vai ser tensão sobre resistência Ah, então Corrente do relé É igual a Tensão Que pode ser V Pode ser E Como vocês queiram Dividido Pela resistência Então Tensão em volts E resistência em ohms A corrente Vai ser o quê? Ah, Rodrigo Eu sei que são 12 volts Esse relé É verdade Mas e a resistência? Dividido por quanto? Aí que está Agora a gente pega Nosso multímetro Vou tirar o zoom Tá? Para ficar mais fácil Pega nosso multímetro Aqui, ó Não sei se fica fácil de ver Vou botar minha calculadora Aqui embaixo, ó Não A calculadora não Porque eu vou precisar dela Vou colocar Deixa eu pegar uma caixinha aqui, pessoal Vou dar um pause Bom Peguei aqui um paninho Para apoiar Vou colocar o multímetro Aqui, ó Na escala de resistência Vejam Resistência E Vou pegar o nosso relé Vou pegar primeiramente Esse Diferentão aqui, tá? Mais altinho O que a gente vai fazer? A bobina dele Tá bem aqui, ó Vejam Esses dois aqui Tá sujo mesmo O relé Porque muitos exemplos Eu não uso Mas o que tá bem em paralelo Os pinos tão bem em paralelo Esses aqui que tão meio anti-paralelo É porque são os NANF Então A gente quer saber a corrente Vamos saber Vamos medir esse cara aqui, ó Dessa forma Escala de resistência Já colocamos E agora A gente vem Para cá Vou colocar ele bem aqui, ó Acho que não Quero dar o destaque aqui Deixa eu colocar para cá É difícil trabalhar sozinho, pessoal Bem Bastante difícil Vou colocar aqui, ó Na bobina dele Ponteira positiva e negativa Vamos ver quanto marca Observem lá 270,8 ohms, pessoal Deixa eu tentar segurar com uma só mão Será que eu consigo? Eu acho que não Mas vamos tentar Para que eu possa dar um zoom aqui para vocês, ó É, fica muito difícil Mas é, mais uma vez, ó Mais ou menos 270 ohms, ok? Porque aqui a gente tem que considerar também os cabos do multímetro O próprio multímetro Tá lá, 270 ohms Tá? Olha o sinalzinho da ferradura do lado de direito Então 270 ohms Ok Então descobrimos a corrente Relê 1 270 ohms Vamos botar aqui Vamos botar aqui Relê 1 Tá? E, então, a corrente Vamos lá para a nossa conta, ó Fechou aí 12 volts dividido por 270 ohms Que vai ser igual a quanto? Nossa calculadora Belíssima aqui Bom 12 Dividido Por 270 ohms Porque temos a tensão em volts A resistência em ohms É igual a quanto? Vejam aí Acho que dá para ver, né? Zero, zero, quatro, 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 quatro Ou seja 100 miliampé 40 miliampé 4 miliampé Então a gente tem aqui 44 miliampé Tensão é igual a 0,0 Vou escrever igual, ó Vou botar só Três casas Depois da casa decimal Vou botar três Zero, quatro, quatro Ampé Ok? Isso aqui é ampé Mas se a gente quiser transformar Numa leitura mais fácil Vai ser igual a quanto? 1 ampé 100 miliampé 40 miliampé Então a gente tem o que? 44 miliampé Fechou Pronto O primeiro relé Na teoria Precisa de 44 miliampé Rodrigo, e aí? É, é isso aí, ó Primeiro relé A gente precisa de 44 miliampé Ou seja 0,004 ampé É igual àquilo E o relé 2, Rodrigo? Vamos botar aqui, ó Do ladinho Relé 2 Corrente vai ser igual a 12 volts também, né? Dividido por quanto? Ah, Rodrigo Agora eu já sei É só pegar e medir a bobina dele É verdade E a gente sabe que a bobina Desse cara aqui, ó Tá? Ah, na bolinha Falou Então pega a bolinha lá Né? E vamos dar um zoom out Pra gente poder ver O multímetro também Então um ficou aqui A gente já descobriu desse cara Vamos pra esse daqui Olha o multímetro, pessoal Rodrigo, mas isso aí? Peraí 0,413 K Ferradura K ohms É 0,413 Ou seja 413 ohms Né? Vou botar mais ou menos aí 410 ohms Rodrigo, confirma pra mim Beleza De novo Peraí Deixa eu só tocar Fica aí, meu amigo Tá lá, ó 413 ohms 413 ohms Vamos botar 410 Beleza? Pra esse cara aqui Então no realidor Temos 410 Que vai ser Corrente é igual a 12 Né? Pessoal Dividido por 410 Rodrigo, então a bobina Desse segundo Tem maior resistência Que o primeiro Mesmo sendo ele maior É verdade Isso aí Vai dar quanto? Vejam vocês O resultado Cadê? 0,029 Vamos lá Corrente é igual a 0,029 ampere Que vai ser igual Corrente igual a Quanto que, pessoal? Vamos lá, ó Observem aqui Vai ser igual a o quê? Os 0,029 ampere Que estavam aqui Vai ser igual a O quê? 29 miliampere Fechou Pronto Descobrimos Acabou, Rodrigo Poderia terminar o vídeo aqui agora, pessoal 29 miliampere Então, pra esse cara A gente precisa de 29 miliampere E pra esse cara A gente precisa Na teoria De 44 miliampere Ah, Rodrigo É verdade É porque um é maior O outro é menor Não, 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 pessoal Isso é mais a teoria E mais a ciência eletrônica Temos que lembrar do seguinte Já falei num vídeo aí Vou tirar o multimeter da frente Pra ficar mais fácil Rodrigo Por que nesse cara aqui A gente precisa de Menos corrente 29 miliampere Se ele tem uma bobina Com 410 ohms Enquanto nesse São 270 ohms E eu preciso de uma corrente Maior Se a resistência é menor Aí a gente vai lembrar do seguinte, pessoal Que eu já falei aqui Muitos gostaram Muitos não gostaram Mas a verdade é única Tá? Não tem como fugir dela Qual é? E verdade é verdade Ela sempre aparece Vou digitar Vou digitar não, né? Vou escrever aqui Quanto Quanto maior A resistência Ó Maior Vou botar ali, ó Quanto maior a resistência Maior a tensão E menor a corrente Rodrigo, peraí Tá falando grego, cara É Vê se vocês entendem Quanto maior Sinal de maior A resistência Maior a tensão Menor a corrente Quanto menor a resistência Menor a tensão E maior a corrente Então, será que isso está de acordo? Vamos lá Voltando para o nosso gráfico Quanto Abrangendo aqui Para todo mundo poder ver tudo Rodrigo disse Quanto maior a resistência Maior a tensão E menor a corrente Tá, a tensão é a mesma aqui Mas beleza Vamos lá Quanto Aqui tem uma resistência de quanto? De 410 Então, 410 Maior a resistência Maior a tensão Que é 12 Menor a corrente Vejam vocês Esse tem maior resistência Que esse Tem uma menor corrente Que aquele É, pessoal Pelo seguinte Quanto maior a resistência A gente vai precisar de uma tensão Que é a força eletromotriz A que empurra Os elétrons Maior E vai passar um menor fluxo De elétrons ali Enquanto que Se a gente tem uma resistência menor Ou seja, uma resistência menor A força eletromotriz Passa mais corrente Simples assim Bom E será que tudo isso é verdade? Vamos mostrar na prática? Então é a terceira parte Última do vídeo Vamos lá Bom, pessoal Vamos então ver esses números na prática Quais números, Rodrigo? É isso aí Vocês estão acompanhando Eu só dei um pause Mas estou voltando Relê 2 E relê 1 Vamos ligar esses caras Como? Eu tenho aqui já o fio da fonte Mas pera aí, Rodrigo Eu quero ver a fonte, cara Então é Isso aí Vocês estão certo Está lá A fonte de tensão Para alimentar eles Está em 12 volts Ok E a gente vai então Está aqui o cabo dela Que vem seguindo Blam, 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 blam E termina aqui Para vocês verem O que a gente vai fazer é Eu vou utilizar Para vocês terem ideia O próprio medidor de corrente Da fonte Está Que é Esse cara aqui Que vai aparecer aqui embaixo Ampere Tem 12 volts Não vou fazer uma medição mais precisa Com multímetro Para não levar esse vídeo Muito mais para frente Ok? Então Vou pegar o primeiro caso Relé 1 E vamos ver A gente achou 0044 Que dá 44 miliampere A fonte vai mostrar no formato Ampere Porque ela é lá em ampere Mas tudo bem Vamos ver Ligo um fio aqui Não importa a ordem É uma bobina Não tem polaridade E o outro aqui Olha o barulhinho dele Pessoal Vamos lá botar aqui bem perto E olha Ouviu? Está armando Vou ligar Liguei Está armado Ou seja O que aqui era NF Virou NA Porque o comum lá Que não tem nesse Mas internamente Ele passou para cá Ou vice-versa Mas o que importa É a corrente Bom A gente mediu quanto? Relé 1 Está ali 0044 Vamos ver quanto é na fonte 004241 Está vendo aí pessoal? Caraca Vejam vocês 1 ampere 100 miliamper 40 miliamper 41 miliamper E aí Rodrigo Ah mas Rodrigo Tu mediu 44 miliamper Mas pessoal Tem que levar em consideração O cabo da fonte A resistência Nada é 100% preciso Na eletrônica Pode ter 10 relays idênticos A esse aqui Mas não significa Que são realmente idênticos Em matéria de medição Beleza? Então é isso pessoal Fechou? Está aí Ele está armado Se eu tirar aqui um cabo Ele abre Mas se eu botar Olha o barulho E quando eu boto Ele Mede lá Os 40 miliamper Que é de acordo Com a nossa teoria Por isso é importante pessoal Estudarmos a teoria também Porque assim a gente tem prova Rodrigo vamos fechar A prova final O segundo Olha lá 0029 29 miliamper Será que é real? Vou desligar esse daqui Botar aqui Tirar o zoom Esse cara já se provou Larga ele Vamos para esse Botar aqui um zoom Para vocês verem Eu botar Onde eu vou colocar Conectar Está aqui O comum está aqui Então esquece esse cara Mas Negativo Positivo Olha o barulho Ele está armando Tem os 12 volts Beleza E quanto ele precisa? A gente calculou Como o que? 0029 Quanto tem na fonte? Está aí pessoal Apenas 1 ampere 100 miliamper 27 miliamper Arma esse relé É uma corrente irrisória É uma corrente que alimenta Um LED Para deixar ele Em alto brilho Ok? Mas Alimenta O nosso Amigo relé Aqui E a nossa teoria Se prova como correta Bom pessoal Não tenho mais o que falar Fica aí para vocês O relé está alimentado A fonte está lá em funcionamento E é isso Dessa forma Dessa forma a gente falou Mais uma vez Como Qual a corrente necessária Para armar um relé Ou seja Não precisa de toda a corrente do mundo Mas isso se torna importante Quando a gente trabalha com 6 Por exemplo Como está aqui Numa protoboard Um 555 Que não tem toda a corrente do mundo Para liberar no seu pino 3 E armar qualquer coisa Talvez precise de um drive É isso aí pessoal Então espero que vocês deixem teu like É muito importante aqui para o canal Para o Youtube entender que vocês gostaram do vídeo Também que vocês compartilhem esse vídeo Porque tem muita gente que talvez não saiba dessa matéria Tem muito expert Mas os experts peço perdão E nem estão por aqui por agora Mas nós que somos aprendizes sempre E nos colocamos no lugar de aluno Então é isso Compartilhe o vídeo para ajudar o pessoal E se inscreve no canal Tem um sininho aí Bacaninha Clica naquele sininho Para você poder receber as próximas notificações É isso Tá bom Fiquem com Deus Que Deus abençoe a todos E até a próxima Tchau Audio Jungle Audio Jungle